Alguém bate a porta Alguém bate a porta Alguém bate a porta Bateram na porta Eu fui atender De bobeira Já era tarde demais quando eu morri Tripado de balas quando eu morri Tripado de balas quando eu morri Mas foi teu nome que me fez abrir a porta A maldição morreu primeiro Morreu meu coração, 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 morreu primeiro Eu fui atender, que gênio que eu sou Toche demais quando eu morri タaca-taca-tá, morri tripado de balas Quando eu morri Taca-tacaca-tá, morri tripado de balas Quando eu morri Taca-tacaca-tá, m 230ta, m 230ta Taca-taca-tá, taca-taca-tá, taca-taca Taca-taca-taca, taca-taca-taca Morreu meu coração, morreu primeiro Morreu meu coração, morreu primeiro Morreu meu coração